Participam desta edição o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila. E no final da edição tem o quadro Bate Pronto. Nossos comentaristas vão responder as perguntas do público sobre os assuntos da edição de hoje. Mande o seu comentário. O endereço é esse que está aí na sua tela, twitter.com.br, jornal, underline, cultura. 50 milhões. Esse é o número de brasileiros que entraram no mercado consumidor nos últimos oito anos. A pesquisa foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A classe média do Brasil cresceu mais de 11% em 21 meses e tem agora quase 105 milhões e meio de pessoas. Hoje a classe C, ou a nova classe média, como já é chamada, representa mais da metade da população brasileira. Desde 2003, o crescimento da classe C e a migração de pessoas para as classes A e B colocaram mais de 50 milhões de pessoas no mercado consumidor brasileiro. A nova classe C tem uma renda mensal familiar que vai de 1.200 a pouco mais de 5.100 reais. Por outro lado, as classes D e E foram reduzidas de 96 milhões de pessoas para 63 milhões e meio até o mês passado. Olha, quando eu falei no começo do jornal aqui sobre essa notícia, o pessoal do estúdio aqui deu risada e falou, como? Classe média, não sei o quê, 1.200 reais? Mas como pode? Então, quem... E aí, assim, eu fiquei pensando, e é uma notícia que causa um espanto na hora que você dá essa notícia como 1.200 reais, uma classe que entrou para uma nova classe média, a nova classe C, né? Então, assim, a gente sabe que houve melhora e houve mesmo, mas eu gostaria de entender melhor como é que a FGV faz essa metodologia. Porque aí, quando eu também li, achei interessante, fui ver como é que faz o Ibope. O Ibope usa lá o critério Brasil, que é a classe, somando a classe C e D, individualmente, não familiar, vai de 680 reais a 1.459. No caso aqui da Fundação Getúlio Vargas, o número vai de... a renda da família vai de 1.200 a 5.174. Ou seja, existe uma faixa muito maior de possibilidades e aí entra mais gente para dentro dessa nova classe C e E, que eles chamam de nova classe média. Como é que vocês veem isso? Porque essa foi, primeiro aqui, uma indignação de todo mundo que a gente espantou. Depois eu fui ver também, eu achei que era estranho. O dado da reportagem diz que 53% da população hoje, da população brasileira, está na classe média, um dos dados apresentados aí. O que daria como se o Brasil fosse um país da classe média. Eu acho que é uma certa ousadia esse tipo de afirmação. Não é questionando, evidentemente, uma fundação tão importante como a Fundação Getúlio Vargas, os seus técnicos, têm uma longa tradição de pesquisa. O problema é do corte do que se considera a classe média. Se nós dissermos que em 21 meses, como disse a reportagem, houve uma entrada de 11 milhões de pessoas na classe, isso daí é um número fabuloso em um espaço de curto tempo, ou seja, menos que dois anos. Então, o que houve é uma melhora e isso é efetivo, tendo em vista o crescimento do mercado consumidor, uma série de setores de bens de consumo não duráveis, de bens de consumo duráveis. Isso nós sabemos. Agora, em outros estados, como na região nordeste em especial, alguns programas existenciais tiveram um efeito nas pequenas cidades, como especialmente o Bolsa Família. Então, agora, o crescimento médio nos últimos 10 anos, aproximadamente, é em torno de 4%. Se você tivesse um crescimento médio, que fosse de 8%, aí poderia justificar uma mudança tão radical. É que no Brasil, ninguém politicamente, por exemplo, é de direita. E a classe média, todo mundo é classe média. Ninguém diz, eu sou rico, eu sou classe média alta. Todo mundo agora é classe média, né? Então, todo mundo é classe média. Eu acho que essa pesquisa, ela retrata aquilo que nós todos estamos vivendo no dia a dia. Movimento nos aeroportos, movimento nos submercados, movimento nas feiras livres, o consumo de elétrico domésticos, sem dúvida nenhuma. Essa política de você ter um aumento real de salário acima da inflação, essa política deu ao mercado uma condição de internamente absorver a produção, que fez com que nós sobrevivêssemos à grande crise que abalou o sistema todo a partir dos Estados Unidos. A crise de 2008. Então, agora, é bom lembrar que nós temos mais de 10 milhões de brasileiros que não ganham R$ 59,00 por mês. Esse é o quadro do Brasil. Felizmente, esses assuntos estão chegando agora à discussão e, felizmente, há políticas para isso. Eu acredito que a Fundação Getúlio Vargas tenha conseguido aquilatar isso, avaliar isso. Porque no Ibope, por exemplo, eles perguntam, que é aquele levantamento socioeconômico que se faz, as questões sobre o patrimônio, sobre, como você disse, os bens duráveis e não duráveis, enfim, o que as pessoas têm dentro de casa. E aí, de tudo que eu olhei hoje ali na internet, quando saíram esses dados, eu não consegui acessar como que é a metodologia da Fundação. A grande preocupação é a seguinte, nessa classe média em ascensão, muito dessa ascensão pode depender de financiamentos. Financiamentos que não se sabe se poderão ser honrados, se poderão ter uma grande bolha que já se sente no mercado. Ah, não, porque isso já se fala também que no Brasil as pessoas estão muito endividadas. É, essa questão e essa classe que está endividada pode ter um segmento muito importante dela nesse setor da classe média. No caso do Nordeste, algumas matérias recentes têm saído justamente com base desses dados ou em outros, de outros institutos de pesquisa, que houve uma melhora das condições de vida da população, e é verdade. Agora, grande parte não é porque há uma economia nas regiões do semiárido, especialmente que é o semiárido nordestino, o mais populoso do mundo, mas é por causa dos programas existenciais e não por causa, por exemplo, da aposentadoria, que é um direito. Então, a grande questão é como que se vai dar efetivamente estabilidade e condições para que esse crescimento continue da renda, que é fundamental para retirar as pessoas da miséria. O que a gente tem falado bastante aqui no jornal, você deve acompanhar. Quando que todo esse crescimento vai se transformar em serviços públicos, né? Em algo sustentável, né? Em algo sustentável. Olha, o ex-ministro José Graziano da Silva foi eleito diretor da FAO, órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Entre 2003 e 2004, José Graziano foi o ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, o governo Lula. Ele deve tomar posse em janeiro de 2012. Se você não sabe o que é a FAO, o Jornal da Cultura explica. A FAO, sigla em inglês para Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, lidera os esforços internacionais de erradicação da fome e da insegurança alimentar. A sede fica em Roma, na Itália. Criada em outubro de 1945, a FAO atua como um fórum neutro, onde todos os países se reúnem em igualdade para negociar acordos, debater políticas e impulsionar estratégias para acabar com a fome. Atualmente, a FAO tem 191 países membros. Um de seus objetivos é o desenvolvimento das áreas rurais, onde vivem 70% das populações de baixa renda e que ainda passam fome. A organização também ajuda os países a aperfeiçoar e modernizar suas atividades agrícolas, florestais e pesqueiras, para assegurar o desenvolvimento agrícola e rural sustentável. É interessante o trabalho da FAO, porque... E lembrar um brasileiro, o Josué de Castro. O Josué de Castro é um homem-chave na criação da FAO e na luta contra a fome. Autor de Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, Homem Escarangueiro. Como nós somos um país meio sem memória, diz o Ivan Lessa, que a cada 15 anos esquecemos do que aconteceu nos últimos 15, né? E o Josué de Castro tem uma história nessa batalha da luta contra a fome nas décadas de 50 e 60. O que nós estamos falando aqui é do Graziano. Homenagem ao Josué foi uma maneira de desviar. Esse é um grande brasileiro também. Não tem nada de desviar. O Graziano é um homem excepcional. Ele prestou relevante serviço no Brasil e vai prestar relevante serviço para a ONU, levando uma política que foi levada aqui, que alia a agricultura e o desenvolvimento da agricultura com distribuição de renda. Esse é o grande projeto. Para isso, ele foi eleito. Então, nossas homenagens à escolha, nosso respeito ao foro que elegeu, quase que por unanimidade, e espero que ele lá possa fazer um grande trabalho em prol da humanidade. Não foi desviar em relação à eleição da FAO. Espero que ele faça uma excelente gestão. Você acha que foi uma boa escolha? Espero que seja, né? Ele não se deu bem no programa Fome Zero. Foi um desastre. Ele até saiu e o Ministério foi extinto. E o Ministério foi extinto. Foi criado um outro programa, que é o Bolsa Família, tendo em vista que o Fome Zero foi um fracasso. Bom, agora o que não é verdade, eu quero que ele... Não, o Ministério existe até hoje. Não tem fracasso no Fome Zero, não tem fracasso no Bolsa Família. Não, ninguém falou em fracasso no Bolsa Família. São sucessos sucessivos que vem do governo Fernando Henrique até agora. Alguém se lembrou de pensar em evitar que haja miseráveis nesse país. E o Graziano é um dos que colaborou para isso. Não, a questão não é bem essa. A questão do Fome Zero foi extinto e substituído por um outro programa que deu eficácia, que é o Bolsa Família. E aí o papel central foi criado um ministério que deu eficácia para isso, que é o Ministério Desenvolvimento Social. E o programa, no sentido de resolver imediatamente a fome, o Bolsa Família teve êxito. A grande questão são as consequências do programa. Mas que ele teve êxito, teve e o Bolsa Família não tem a ver com o programa da Fome Zero. O Ministério foi extinto, inclusive ele deu declarações, quando foi ministro, aqui em São Paulo, absolutamente infeliz. Por que acabou o Fome Zero? Porque era um programa que não tinha sustentação, foi mal planejado, mal organizado e foi substituído por um outro tipo de programa. Ao invés de incentivar a agricultura, o programa do Bolsa Família é outra coisa, é a concessão. Isso é uma evolução. Não, não é uma evolução, é um outro programa. Isso não é um sucesso. Isso é uma evolução. Mas por que acabou o Bolsa Família, Ayrton? O Bolsa Família... Desculpa, o Fome Zero. O Fome Zero cumpriu o seu papel, desenvolveu-se a partir de então o Bolsa Família e daí chegamos até essa realidade de hoje, com 14 milhões de famílias absorvendo esta verba pública que dá a elas condições de sobrevivência. Certo. Então, tudo isso é elogiável e o Graziano é um grande vetor nesse processo. Olha, só lembrando que a FAO... Não pode falar. Não, não tem nenhuma relação entre o Fome Zero e o Bolsa Família. São coisas diferentes. A FAO é um organismo que, por exemplo, levanta dados sobre as populações. Tem um dado que eu vi hoje aqui, que em desenvolvimento como o nosso, as mulheres somam 40% da mão de obra rural, das mulheres que trabalham no campo, que é um dado, para mim, foi uma surpresa. Eu não sabia que era tão alto o número de mulheres que trabalhavam no campo. Por isso, você pegar a grandeza, que eu não sei exatamente o número, mas a grandeza de trabalhadores que estão no campo. Enterrado hoje em São Paulo, o corpo do ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Ele sofreu um infarto fulminante no sábado, na cidade paulista de São Roque. Paulo Renato foi também secretário estadual de Educação até o fim do ano passado. e integrou o conselho curador da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura. Chuvia fino quando o corpo de Paulo Renato Souza chegou ao cemitério do Morumbi, zona sul da capital paulista. Amigos, parentes e autoridades vieram se despedir do ex-ministro da Educação. Um amigo muito querido, muito próximo, muito antigo, muito profundo e, ao mesmo tempo, alguém que fez coisas muito boas para o Brasil. Criou o Fundef, que garantiu a universalização do acesso ao ensino fundamental. Um grande brasileiro, uma pessoa que dedicou a sua vida à causa pública no país. Medidas importantes aplicadas por Paulo Renato foram apontadas como um verdadeiro legado do ex-ministro. O marco inicial de abertura real, de incluir todo mundo, foi com ele, depois as bolsas. A bolsa escola foi o prelúdio da Bolsa Família, foi feita pelo Paulo Renato no meu governo. Paulo Renato é o homem que deu o salto em que a universidade passou uma coisa acessível a uma parcela que sempre teve excluído. Paulo Renato era cardíaco e já tinha passado por cirurgias anteriormente. Durante o feriado, foi para a cidade de São Roque, em um hotel fazenda, descansar com a namorada e comemorar a saída da vida pública e o início de um trabalho junto à iniciativa privada. Gostava muito de dançar e, depois de uma dança, não resistiu, se sentiu mal e teve um infarto fulminante. Paulo Renato dedicou a vida à educação. Economista de formação, foi reitor da Unicamp, ministro e secretário estadual de São Paulo. Fundador do PSDB, ele recebeu reconhecimento de integrantes do atual governo durante o velório na Assembleia Legislativa. Várias vezes no parlamento, inclusive, embora eu sendo do governo e ele sendo da oposição, nós defendemos propostas juntos, várias propostas, nós caminhamos lado a lado e isso sempre fez ter nele um bom companheiro, um adversário, nunca um inimigo. A presidente Dilma Rousseff emitiu nota lamentando a perda e destacando que ele prestou relevantes serviços ao país. Hoje, a família falou sobre um lado de Paulo Renato que poucas pessoas conheciam. Foi o melhor pai que eu poderia ter tido com todo o trabalho que ele tinha, ele sempre dedicou muito tempo para a gente. Então, assim, eu fico triste, mas por outro lado, muito privilegiado de ter um pai como ele. O Paulo Renato, na verdade, ele unia muitas pessoas, pessoas de diferentes correntes e tudo mais, porque, claro que toda atuação tem aí as suas críticas e tudo mais, mas ele é um consenso que ele fez aí, houve um divisor de águas. É que ele é um economista, ele foi do Departamento da Economia da Unicamp, reitor da Unicamp. Era curioso que ele passou das discussões econômicas dos anos 70, o trabalho dele é sobre preços de salários e tal, para depois saltar para a educação, como secretário várias vezes da educação aqui no governo estadual e depois com oito anos como ministro. Agora, na atuação de ministro, a discussão de avaliação dos cursos do ensino fundamental, do ensino médio e da universidade, e da universidade foram fundamentais. Houve muita discussão, porque é interesse sempre corporativos contra avaliação no Brasil, parece que nós não gostamos de avaliação, mas teve esse papel importante. Agora, houve também muitas discussões e questionamentos na relação com as universidades privadas, que cresceram muito à época. O curioso é que elas cresceram muito mais nos últimos oito anos do que durante os oito anos da gestão dele. Agora, ele foi importante nessa questão, especialmente da avaliação. E foi lembrado o Bolsa Família e a campanha de erradicação do trabalho infantil, feito através do MEC, que teve um papel importante, especialmente nas áreas mais pobres. Há exato, 74 anos nasceu o jornalista Vladimir Herzog. Vlado, como era conhecido, morreu torturado nas dependências do Doikod em 1975, símbolo da resistência contra a ditadura no Brasil. Vladimir Herzog está no Arquivo Especial de hoje. Vladimir Herzog era filho de judeus croatas que vieram para o Brasil fugindo do nazistas e fascistas que dominavam a Europa nos anos 40. Naturalizado brasileiro, o menino Herzog estudou num colégio público em São Paulo. Na década de 1970, trabalhava como diretor do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura. No dia 24 de outubro de 1975, convocado por agentes do Exército, saiu de casa para prestar depoimento e nunca mais voltou. No dia seguinte, estava morto. A causa oficial da morte foi suicídio. Uma onda de protestos pelo assassinato de Vlado acelerou ainda mais o movimento pelo fim da ditadura militar no Brasil. E a resistência aos anos de chumbo da ditadura se transformou em um documentário que está sendo lançado agora à noite no Memorial da América Latina, em São Paulo. A repórter Luísa Moraes dá detalhes ao vivo desse projeto. Luísa? Boa noite, Poli. Boa noite a todos. Estamos no Memorial da Resistência, o prédio que abrigava o antigo DOPS, uma data muito especial que marca os 74 anos do nascimento de Vladimir Herzog. Agora há pouco a gente teve momentos de muita emoção aqui. São personagens, como eles dizem, protagonistas, testemunhas, pessoas que se propuseram a contar a verdadeira história do que aconteceu neste país durante a ditadura militar. São 12 DVDs do projeto Resistir Aprecido. É preciso, organizado pelo Instituto Vladimir Herzog, que conta a trajetória dos jornalistas, de gente que no exílio ou mesmo na clandestinidade se propôs a publicar e também distribuir jornais durante os anos de chumbo. O Ivo Herzog vai contar para a gente. Ivo, como é que as pessoas vão poder assistir a todo esse material? Muito bem. Boa noite a todos, ao público da rádio da TV Cultura. Está dentro do meu coração, afinal de contas foi onde eu vi meu pai pela última vez, foi na redação da TV Cultura. Bom, esse material está à disposição das escolas, sem nenhum custo. Qualquer escola que quiser esse material para a sua biblioteca, é só escrever para a gente, mandar um ofício e a gente vai enviar. E as pessoas podem adquirir esse produto. E também, no segundo momento, ele vai estar entrando no nosso portal, todo o conteúdo desses vídeos vai ser possível acessar pela internet. Através de um link que vai estar lá, Resistir Apreciso. www.resistirapreciso.org.br Agora, com relação ao livro, tem um projeto de um livro e também de um documentário, que pode ser exibido na própria TV Cultura. Exatamente, que vai também passar na TV Cultura. A gente vai fazer 10 documentários para a televisão dentro desse tema, com esse material já colhido aqui, e com mais imagens, mais pesquisas que a gente vai fazer. E também, esse ano, a gente está editando um livro pela editora lá de Mirazog. Isso é um furo, a gente está criando essa editora, para ser o nosso braço de publicações. Um livro sobre esses jornais. Muito obrigada, parabéns por todo o trabalho de vocês. Voltamos ao estúdio. Estou com vocês. Obrigada, Luísa. Você quer comentar? Você conviveu com ele, não? Pois é. Eu tive a oportunidade de ser chamado logo no primeiro momento, quando esteve notícia do assassinato do Vlado, lá no Doicote. E, tomando o depoimento de alguns outros jornalistas que haviam sido presos, eu e o deputado Alberto Goldman procuramos o governador Paulo Egídio, para narrar ao governador Paulo Egídio o que estava por trás daquele assassinato, que estava sendo vestido como um suicídio. O governador Paulo Egídio, que ainda está vivo, ele ficou muito estarecido com as informações que demos, ou seja, aquilo ali era um complô da extrema direita, procurando comprometer o governador Paulo Egídio para enfraquecer o governo Gásio em benefício de uma linha de extrema direita que procurava evitar o processo de abertura que o Gásio timidamente iniciava. Paulo Egídio se levantou e se despediu de nós, e depois soubemos que foi ao telefone e narrar o presidente Gásio. Era o terceiro assassinato que acontecia no Doicote naquela época. A queda do comandante segundo do Exército, em decorrência disso, provocou em Brasília uma comoção. O general Silvio Frota chamava para o Forte Apache, que era a sede do Exército, os comandantes militares. E o general Gásio chamava para o planacho do Planalto os mesmos comandantes militares. E nós, deputados de oposição, ficamos ali esperando para ver se os comandantes das unidades militares do país iam atender a convocação do general Silvio Frota de extrema direita, o que nos levaria a uma radicalização total, ou se iam atender a chamada do general Gásio. Felizmente, atenderam a chamada do general Gásio, que pôde prosseguir com a política de obertura, demitindo o general Ednardo Dávila do comando de segunda exerção. E o Tribunal Penal Internacional emitiu ordem de prisão contra o ditador líbio Muammar Gaddafi, acusado de crimes contra a humanidade. O governo líbio rejeitou a decisão, afirmando que o tribunal não tem legitimidade. A decisão do tribunal, com sede em Haia, na Holanda, tem base nas acusações de que Gaddafi vem comandando um massacre contra a população civil da Líbia. Mas o fato de que o governo líbio não reconhece o tribunal praticamente impede a prisão, uma vez que nenhum representante da corte poderia entrar na Líbia para cumprir o mandado. Nas cidades controladas pelos rebeldes, a população comemorava hoje a ordem de captura. Ainda hoje, aviões da Aliança Militar Ocidental, a OTAN, bombardearam o ônibus utilizado por Gaddafi e sua comitiva para se deslocar entre as diversas residências do coronel. Olha, para executar essa decisão do Tribunal Penal Internacional, o Gaddafi tem que estar em algum território que tenha acordo com o Tribunal de Haia e tudo mais. Agora não vão pegar o Gaddafi, ele vai ficar onde? Ele vai ficar na Líbia. Os casos dessas condenações, elas sempre puderam ser cumpridas quando o governo que sucede àquele que foi destituído colabora com o Tribunal. O caso agora, na Sérvia, que resolveu entregar aquele grande criminoso responsável pela morte de milhares de pessoas. O Tribunal não tem uma polícia que execute as suas decisões. Ele depende dos comprometimentos do governo, dos governos, com as suas decisões. E assim que se cumprem as decisões do Tribunal. Isso não vai ter efeito nenhum, né? É. Inclusive, na Líbia... Ele pode ficar na Líbia, inclusive. Nós já estamos há quase um semestre, hein? Imaginava-se que era curto, o tempo foi passando, semanas, meses, e a questão não se resolve. A população civil é a que mais sofre com isso, com os bombardeios, com o conflito. E a questão não está resolvida. Imaginava-se que se resolvia a curto prazo. E quanto mais tempo demora, mais o cadáfio ganha. Quer dizer, se desgasta a chamada das forças rebeldes, que não tem poder de fogo para derrotá-lo, tendo em vista que o exército, ainda com a ajuda de mercenários, segundo dizem, contratados pelo governo líbio, garante que a guerra civil continua se estendendo. Isso daí é só meramente formal. Não, mas eu acho que tem efeito. Tem efeito. É uma condenação no Tribunal Internacional. Tem efeito. Tem repercute no mundo inteiro. Ah, repercute. Intimida. Intimida outros. Mas como executar essa pena? O ditador do Sudão, por exemplo, o Sudão se divide em dois, ninguém fala nisso. É curioso, em janeiro foi dividido em duas partes o Sudão. O ditador do Sudão foi condenado também. Ele só circula, claro, nos países que não têm tratado, não reconhece o Tribunal Internacional de Haia. Ele circula para aqueles países que ele garante, evidentemente, a sua segurança. No caso do Gaddafi, evidentemente, a sua liberdade e tal. E ele fez o massacre de Darfur, que por sinal o governo brasileiro nunca condenou até hoje. Na ONU, quando foi chamado para votar, o Brasil se absteve. Então, é importante destacar, claro que se cria um fato, isso é importante, mas ainda a guerra civil não está resolvida. Por quê? Porque ele tem o Gaddafi ainda muito mais carta para jogar do que se imaginava no início do conflito. Integrantes do governo da Venezuela garantem que o presidente do país, Hugo Chávez, está se recuperando da operação realizada em Cuba no começo do mês. A falta de informação oficial levantou uma série de dúvidas sobre o estado de saúde do presidente. Neste fim de semana, foi a vez do ministro das Selações Exteriores afirmar que Chávez está bem e que deve voltar a tempo da comemoração do Bicentenário da Independência da Venezuela, no dia 5. Antes dele, o ministro da Defesa e um dos irmãos de Chávez também disseram que o presidente está bem. No início do mês, Chávez foi submetido a uma operação de emergência durante visita à Havana. A falta de informação levou a onda de rumores sobre seu real estado de saúde. Um jornal de Miami publicou no final de semana que o quadro clínico do presidente venezuelano é crítico. Até a mãe de Chávez apareceu na TV para enviar mensagem de apoio ao filho. Um saludo e a bendição para meu filho querido. É bem a ver, Cláudia, República Bananeira. É uma grande manobra. E hoje estava em todos os sites dizendo que ele estava governando à distância. Governando à distância pelo Twitter, provavelmente. Não, e agora ele ressurge dos mortos e assume o poder de novo. Puxa, finalmente vocês estão concordando? É uma grande manobra. Os twitteiros aqui vão ficar mais... É República Bananeira. Ele foi andando, ele foi para Cuba, não foi de ambulância, não foi de avião. Ele entrou no hospital andando. Foi lá fazer... Seja qual for a doença, não compromete o prazo de governo que ele tem, não é verdade? Enfim, acho que ele vai aproveitar esse episódio para voltar à Venezuela. Um grande movimento popular que ele cria para poder dizer, estou aqui a serviço do povo. Eu acho que é interessante regimes como esse que criam situações déficit. Se for um regime plenamente democrático, a saúde do presidente, no caso de uma internação, ele se retira momentaneamente, o vice assume, como em qualquer país, se fosse plenamente democrático. A Venezuela passa a situação muito difícil. Todo mundo acompanha com várias pressões aos meios de comunicação, à oposição, etc. É só em regime desse tipo que ocorrem fatos como esse. É, mas aqui, no nosso caso, no caso da presidente Dilma, que a gente sabe que passou por um... Mas é um caso diferente. Então, mas teve um... Depois que começaram a sair notícias que, em algumas publicações, que aí... É que no caso dele, ele desapareceu do seu país, foi para um outro e não dava notícias. Porque a medicina em Cuba é boa. É, deve ser. Não, e é. É, então, mas eu estou falando, vai ver, que é por isso. Não estou ironizando, estou falando sério. Deve ser. Olha, quem gosta de frio vai ter motivos de sobra para comemorar nesta semana. As temperaturas despencaram o sul do país, a ponto de provocar o fechamento de escolas. O inverno está só começando e a neve já faz a alegria dos turistas em São Joaquim, Santa Catarina. Houve registro de neve em mais quatro cidades da Serra Catarinense. Por causa do vento, a sensação térmica em São Joaquim era de menos 16 graus. Logo pela manhã, a cidade se mostrou congelada e os visitantes torcem para que caia mais neve esta noite. Gramado, no Rio Grande do Sul, também comemorou a queda dos primeiros flocos de neve este ano. Por causa das baixas temperaturas, escolas das regiões serranas suspenderam as aulas hoje. As temperaturas também caíram bastante no sudeste e no centro-oeste. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os termômetros marcavam um grau positivo pela manhã. Estou aqui comentando a imagem daquela mulher que passou com um bebezinho enrolado, feito um pacotinho. Frio no Hemisfério Sul, calor na metade norte do globo. Em Paris, os moradores vão para a beira do Sena ou procuram os parques para se refrescar. Na primeira semana do verão, no Hemisfério Norte, os termômetros marcavam, ao meio-dia desta segunda-feira em Paris, a temperatura é de 33 graus. Nas praças, adaptadas pela prefeitura para esta época do ano, as crianças fazem a festa. E nos parques, as pessoas vão em busca de um bronzeado. É ótimo, diz essa jovem. A cidade ganha mais vida. A previsão para os próximos dias é de mais calor. Para muitos parisenses ou turistas, o melhor programa é passear à beira do Sena e apreciar a paisagem. O que você prefere, Frio? Eles somos nós, que temos milhares de quilômetros de praias. Eles têm que ficar ali à beira do Sena, em praias artificiais. Coitados. Ainda bem que eles aproveitam o sol dessa forma. Olha, mas eu gostaria de estar lá. Viam, Petit, viam, Monte Rio. Nada mal. Olha, o dólar barato continua animando o brasileiro a comprar no exterior. E com o aumento dos impostos para compras com cartão de crédito, a preferência tem sido pagar diretamente com dinheiro. Dados do Banco Central mostram que entre janeiro e maio deste ano, os brasileiros gastaram 8 bilhões 330 milhões de dólares em turismo e compras no exterior. Esse valor é 45% maior que o gasto nos cinco primeiros meses de 2010. Segundo o governo, com o aumento do IOF para as compras externas com cartão de crédito, que em abril passou de 2,38% para 6,38%, os turistas brasileiros têm preferido pagar as compras em cash, ou seja, com dinheiro vivo. E a gente pergunta qual o estímulo também de viajar pelo Brasil com os hotéis caríssimos, uma infraestrutura ruim em todo lugar, né? Se você não está nos cinco estrelas, às vezes os lugares deixam a desejar, não são todos, mas acontece muito isso. E as tarifas são caras. Mas é um problema de câmbio, né? Agora, se você for fazer a conta no final do ano... Sempre foi, né? É, mas agora, com esse câmbio bastante favorável, né? Ao turista que vai ao exterior, se você for olhar no final, o que isso custa para o país no final do ano, custa muito. Agora, a grande questão, você mesmo lembrou, é que o turismo dentro do Brasil é tudo muito caro. As passagens, os hotéis, o custo de vida em algumas cidades brasileiras são muito altos. Então, isso inibe. Lembrando que outro dia, nós foi falado aqui, que Singapura, que é uma cidade-estado, recebe mais o dobro de turistas estrangeiros do que o Brasil. É inacreditável, né? Sim, mas aqui, o que tem que ser levado em conta, São Paulo é uma cidade hoje mais caras do mundo para você comer fora. Desde os sanduíches até os restaurantes, porque o nosso dinheiro está supervalorizado. E essa é uma política que os americanos levam, que os chineses levam de desvalorização de sua moeda para possibilitar esse mercado negativo para os produtos brasileiros. Agora, é incrível, porque quem passou pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos nesse fim de semana, disse que estava, gente, uma loucura. Você não conseguia estacionar, era fila para fora do aeroporto. Aí tem uma questão, Pauli, em 2007, quando teve o acidente da TAM em Congonhas, todo mundo lembra, 2007, foi prometido 30 dias depois, 30 dias depois, a localização no novo aeroporto de São Paulo, pela então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Nós estamos em 2011, quatro anos depois. O que foi feito? De concreto. Muito pouco, não é isso? Então, há problemas gravíssimos de infraestrutura e de má gestão administrativa. A Dilma nunca indicou um novo aeroporto, porque São Paulo não precisa de um novo aeroporto, São Paulo precisa que os aeroportos que tem sejam redimensionados. Eu queria falar, porque outra vez o comentário contrário é que estou acompanhando. Eu queria poder falar. Acho que o que nós temos que ver é o seguinte, esse super movimento que foi noticiado no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto do Galeão, se deve a essa questão anterior. Melhorou as condições de vida. É importante dizer aqui que o Ayrton é do Conselho da Infraera. Sim, mas eu gostaria de colocar uma outra questão. E desde essa época é que se pretende ter em São Paulo um aeroporto ampliado, como é o caso de Guarulhos, para atender a demanda que não consegue atender mais. Dificuldades surgiram no processo, isso não foi possível. Em 2007, então vamos ao 2007, estamos em 2011, só quatro anos. A questão toda é muito complexa. Nós tínhamos uma infraestrutura, se fosse uma Viracopos, Congonhas e Guarulhos, com um X, como essa discussão na época, falaram em aeroporto em Caieiras, foi em vários locais, alguns falavam junto, e aí, ora, queriam resolver a questão de Viracopos. Em 2007, nada foi feito. O que mostra o seguinte, não é que só que aumentou o movimento, o problema é que a má gestão administrativa não conseguiu resolver uma coisa muito simples. A opinião dele, Caieiras é agora, no final do governo do SEG, se falou em Caieiras. Vamos retomar esse assunto, dar no último bloco, que a gente vai falar de Copa. E, claro, quero o Porto, a gente volta. A seguir, decisão do Supremo obriga a Prefeitura de São Paulo a oferecer creche a todas as crianças até cinco anos. E mais, a deputada Miriam Rios defende o direito de não ter funcionário homossexual. Alô, no que você...